Cara, a gente tá aqui para mais um vídeo de Fortnite Aqui na nova temporada Level 133 Do passe de batalha Eu sei que esse vídeo aqui acabou saindo um pouquinho atrasado Já lançou a mina de proximidade Já lançou o helicóptero Inclusive já lançou o modo espiões Já Dois agentes já foram acionados Então Na verdade três Contando que o Measco foi acionado o orto Três agentes já foram acionados Então Esse vídeo Tá atrasado Pra caramba Então Caramba Espero que vocês curtam Aquilo Eu comprei esse pacote aqui do Gloop Então eu vou tá caindo lá no pantão no Gloop É sentido Pacote Gloop Prontão no Gloop Ai tá Ah, eu não vou tá caindo em plataforma Eu queria mostrar pra vocês que em plataforma teve uma rachadura Mas simplesmente Cara, eu queria falar pra vocês também que O Fortnite Com a chegada do helicóptero agora eu percebi que a mobilidade durou muito com a chegada do helicóptero Cara, tem vários helicópteros instalados pelo mapa Aqui a plataforma, lá em agência, lá em parque agradável E mais Aí Vamos tomar esse escudinho aqui Lembrando, cara Eu não sou o melhor dos melhores do meu Fortnite Cadê? Vou tacar esse escudo aqui Eu não vou levar esse escudinho Eu não imagino que o menino só precisar Eu também não quero que faça um luxo Se não seja Pra chegar esse escudo aqui Maravilhoso Pai, eu tô jogando Pai, chamando Beleza Beleza Me dou um fim de humor Ou seja Esse vídeo não vai Só pra avisar Só pra avisar Desde o começo Esse vídeo não vai ter mais Um minuto Bom Eu espero não Nossa Eu gosto de pegar aquele baltão Muito fácil Assim, fácil Vou pegar Vou pegar Um minuto Matei o cara lá O cara também, né O cara não deve conhecer o ditado Não se mexe com quem tá quieto O ditado O ditado Que Muitos amigos meus no Fortnite usam Então Usei aqui Eu usei aqui Tomando dano de bote Aí tudo bem Cadê o capanga Cadê o capanga Mão 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 do céu Passou O cara Drupou a nova Assim G 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. né, tudo bem o bot me deu uma arma boa ah, é somente capangas bom, é pra aqueles botes lá como eu tô sendo disfarce ai, eu fui muito burro bomba quase adornente mas eu achei por sorte, né por sorte achei uma cura aqui pra gente vai a gente tem que usar cura rápido e eu espero que ninguém ainda tenha pegado o helicóptero senão eu vou ficar muito chateado ae, a catadura eu tô sentindo de precisar cara, eu dei muita sorte de não terem pegado o helicóptero ainda muita sorte mesmo, mas muita sorte mesmo de não terem pegado o helicóptero caramba, eu não entendi não entendi não entendi tão bom como o helicóptero eu vou não pegar vou montar a cana aqui e vou usar por onde que não vou usar essa cana abrindo o helicóptero abriu esse lote esse daí não era o que eu tava procurando eu tava procurando tá realmente aqui e pra baixo vocês vão entender tem essa smg aqui mas eu acho essa nova smg melhor baú pra capuz opa eu vou tá levando essas daqui com mais todos opa 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 O helicóptero aqui, o helicóptero tá todo maltratado aqui, mas encontramos aí, cara Agora eu vou dar uma, eu vou pousar lá em Fazenda Frenética, cês vão entender, calma que cês vão, ou talvez não, eu queria encontrar o arco da tena, mas infelizmente não encontrei Então, vamos lá em Fazenda Frenética Vamos lá. Eu imagino que o helicóptero tem pousado. É, eu tava tentando. É, eu tô tentando. O cara diz que eu posso fazer uma liga entre as personagens. Eu vou fazer isso com uma liga entre as personagens. E... Não.